Boa noite a todos e todas, todos bem-vindos para o canal Estinha Nós, discutindo ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Hoje temos dois convidados, um convidado e o outro é a convidada super especial aqui nessa noite. Primeiramente, eu vou dar boa noite para a nossa convidada e nosso convidado, depois eu apresento eles. Boa noite, Rebeca. Boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite. Então, vou apresentar aqui, começar. Hoje a gente está com dois times das pessoas de peso, super importantes para a gente discutir essa questão de ciências médicas. Então, a gente tem aqui Kleber Firmino, ele é médico formado pela Escola Latino-Americana de Medicina, com diploma revalidado pela Universidade Federal do Mato Grosso, tem pós-graduação em psiquiatria, ele é membro do coletivo Neglex e Uniafo Brasil. A nossa convidada é a Rebeca Collar, médica formada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, atualmente atua na Atenção Primária em Saúde, APS, como médica do Programa da Saúde da Família da região do APC Paulista. Bom, então, a gente nem precisa falar do currículo dessas pessoas, desses profissionais aqui, né? Mas, como a gente sempre conversa, né? Tipo, a gente fazer esse bate-bola inicial, né? Começar com o Kleber. Falar, quem é o Kleber fora ser médico? Fala um pouquinho para a gente quem é o Kleber. Boa noite a todos. Agradecer ao Jorge, cara, uma figura fantástica, assim, um cara que eu admiro bastante pela pessoa que é e pela trajetória acadêmica que ele traz, né? É um grande exemplo para todos nós e até um símbolo, um símbolo de que é possível jovens negros vencerem dentro da academia. Então, eu quero dar os parabéns, assim, por essa pessoa fenomenal que você é, Jorge. Quero também parabenizar aqui a minha colega Rebeca, né? As mulheres aqui hoje muito bem representadas. E eu quero dar um grande salve aí para todas as mulheres. E seguimos em combate aí na luta contra o machismo, contra a misoginia, contra a violência sexual. A gente sabe quanto, como é difícil ser mulher nos espaços de poder. E a medicina é um desses espaços. Então, meu parabéns aqui também para a minha colega, para a Rebeca. Bom, Jorge, a minha história não é tão diferente, né? De todos os negros e pobres desse país. Eu cresci na periferia de São Paulo. Meu pai é ferroviário, a minha mãe era empregada doméstica. Mas, além deles serem pessoas com pouca instrução, eles me orientaram bastante em relação ao racismo. Isso foi fundamental na minha vida. Porque, aos cinco anos, meus pais me falaram que até ali eu estava protegido. Mas que, daquele momento em diante, quando eu teria que enfrentar a pré-escola, eu veria algo que se chamaria racismo. E que seria importante eu aprender a lidar com isso. E eu, desde criança, sempre sonhei em ser médico. Porém, tive o meu sonho ridicularizado. Um negro, pobre, na periferia de São Paulo, é até ridículo você querer ter esse tipo de sonho. Mas, o racismo não conseguiu roubar meus sonhos. Graças aos cursinhos populares, que me ajudaram na minha conscientização política, no fortalecimento da minha personalidade, no fortalecimento do reconhecimento da minha negritude, eu consegui realizar esse sonho dentro de vários sonhos coletivos. que foi poder ser médico e fazer o máximo possível para contribuir na transformação da realidade e no combate do racismo institucional e estrutural desse país, que é racista. Então, essa é a minha apresentação. Jorge, estou com vocês. Opa! Excelente, né? Estou até sem palavras aqui. Agradecer pelos elogios, né? E os elogios, eles são mútuos com vocês. Você sabe que você é uma inspiração para a gente aí e para muitas outras pessoas, né? E você, Rebeca? Quem é a Rebeca, sem ser a Rebeca Médica? Fala para a gente aí. Bom, primeiro de tudo, quero agradecer, né? Esse início, esse elogio todo e dar espaço também para as mulheres nessa discussão da medicina e valorizar as colegas médicas também. Quero dizer que mal conheço o Kleber, mas já admiro demais toda a história. E vai ser um prazer conversar com ele, com o Jorge também, que é meu amigo multitarefas, que faz muitas coisas. E tem sucesso em todas elas, porque é uma pessoa extremamente determinada, inteligente, né? Então, é um prazer. Mas eu, eu sou a Rebeca, que nasceu em São Bernardo do Campo. Sou a filha da minha mãe, professora de português. E meu pai, que também fez letras, mas me ensinou muito também sobre plantas e todas as músicas e todas as coisas que ele gosta. Ele veio do interior, São Paulo, trabalhou desde muito cedo. E é um orgulho também para mim. E aí, nasci aqui em São Bernardo. Meu sonho não era ser médica desde criança. Eu queria ser professora. E aí, eu comecei a pensar na medicina no final do ensino médio, porque achava que era legal a ideia de você poder falar com gente, cuidar de gente. Foi esse o meu caminho para a medicina. Depois, eu descobri que medicina são muitas outras coisas, mas também é falar e cuidar de gente. E aí, eu, fora da medicina, eu gosto muito de falar de gente também, e com gente. Então, uma das melhores alegrias, as maiores alegrias para mim é ter meus amigos e conseguir conversar e passar o tempo com quem eu amo. Então, eu acho que interagir, todas as trocas que a gente tem são a minha maior alegria na vida. Então, acho que é por aí aprender e ensinar também. Beleza, Rebeca. Aproveitando que vocês partem de histórias diferentes, né? E objetivos diferentes para chegar em medicina, a gente tem bastante estudantes, assim, que querem prestar medicina, né? E sonham em ser médicos, em ser médicas. E aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho como que é o curso geral. O que vocês podem falar um pouco do curso para essas pessoas que querem ingressar ainda, que estão aí nos cursinhos, principalmente nos cursinhos pré-universitários, né? Como a Uniafo Brasil, o cursinho Carolina Jesus, né? E agora eu vou inverter. Vou jogar a bola para você primeiro, Rebeca. Você que começa. Então, fala um pouquinho, de modo geral, como que é o curso de medicina. O curso de medicina varia muito, né? No Brasil, ele ainda é muito hospitalocêntrico, né? Então, a gente tem uma visão muito de hospital e de a gente aprender sobre doenças, né? No primeiro ano, a gente começa, primeiro, segundo ano, a gente vai para aquele ciclo básico, né? Para a gente aprender anatomia, bioquímica, fisiologia, histologia. E aí, só lá pelo segundo, terceiro ano, que a gente começa a ver os pacientes, né? E a ter interação e conversar com eles, principalmente no hospital, né? O hospital e escola. E aí, para mim, pelo menos, a gente passa, assim, o terceiro ou quarto ano aprendendo mais sobre as clínicas, as especialidades e as clínicas cirúrgicas também, né? Aprofundando os conhecimentos mais técnicos. E a partir do quinto ano, a gente começa o internato, né? Que é como se a gente fizesse vários estágios, né? É bem diferente das outras faculdades, das outras formações, porque a gente vai fazendo rodízios. Então, passa um mês em nefrologia, outro mês em cirurgia, até completar os dois anos, né? Do quinto e do sexto ano. E aí, se formar médico, né? Ultimamente, pelo menos na minha faculdade, teve muita discussão sobre mudança de currículo, justamente para ter mais a formação na atenção primária, que eu acho muito importante, para a gente ter mais a visão do que é mais comum, do que a gente precisa ter mais atenção na população em geral. E não só saber tratar o tumor muito específico de tal região do corpo, sem entender como eles se apresentam e como a gente pode ajudar mesmo a maioria das pessoas. E aí, com isso, a gente tem uma mudança bem importante, que no meu internato, desde o quinto e sexto ano, tive três meses inteiros de vivência num posto de saúde, né? Lá em Porto Alegre, do Grupo Hospitalar Conceição, que é um dos melhores em medicina de família e comunidade. E aí, foi uma transformação. Eu acho que boa parte da formação médica, a gente enriquece mesmo com esse contato na atenção primária, né? Então, sou suspeita para falar que eu gosto muito dessa parte, né? Mas aí, a medicina são seis anos, normalmente, né? E vai com várias etapas e todas com suas dificuldades e suas habilidades para a gente adquirir, né? Entendi. E você, Kélia? O que você tem um pouquinho para falar para a gente? E aí, eu vou emendar uma pergunta a mais, né? Por que psiquiatria? Vamos começar a dar uma balançada aí nos nossos convidados aí. Então, Fábio, até com você. A gente não está te ouvindo. Acho que está mutado. Pronto, ouvindo? Pronto, agora ouvindo. Eu sou craque em fazer isso. Me atendo aí. A Rebeca se ateve um pouco à questão do currículo, né? E é isso, né? Como grande parte da educação no Brasil, infelizmente, as faculdades de medicina, elas são conservadoras. E há forças que escolhem o que vai estar no currículo do ensino médico. Imagine que a ciência e a tecnologia avançaram muito nesses últimos 40 anos. E a gente ainda aprende, basicamente, o que o médico aprendia há 40 anos atrás. É um currículo muito parecido. Que é um currículo que vem das escolas médicas americanas. É um currículo flexineriano. Flexner, ele dividiu o ensino médico em especialidades. Então, ele fragmentou o ser humano, porque ele acreditava que isso era mais fácil para que se ensinasse medicina. Então, era cabeça a cabeça, pulmão a pulmão, coração a coração. E essas coisas não se conversavam muito. A pedagogia, a educação médica, com o passar do tempo, ela começou a notar que isso não era bom para o ensino médico. E tentou criar modelos de ensino integral, onde essas questões viessem interligadas como elas realmente são na vida real. Porque elas estão ligadas, elas não estão separadas. E aí vem o PBL. E aí você tem o PBL misto e o PBL avançado, que são modelos mais integrativos, onde você vê anatomia, fisiologia e bioquímica junto. E não de forma tão separada, tão fragmentada. E sempre associado com questões clínicas. Agora, a medicina ainda precisa avançar dentro do currículo do PBL, colocar também as questões sociais. Porque elas são ignoradas. Por mais que ela traga as questões clínicas, são questões clínicas e ignora a sociedade. Se você tem insuficiência cardíaca, beleza. Mas ela não considera se você está em Moema, ou se você está numa comunidade em São Paulo. Vai, vamos pegar São Remo, aí do lado da USP. Para ela, são insuficiências cardíacas iguais, do ponto de vista fisiológico. E não das demandas que essas pessoas têm na vida. Então, a gente precisa avançar na questão da educação médica, de fortalecer os determinantes sociais de saúde, dentro do impacto da saúde dessas populações. Por exemplo, uma das determinantes sociais de saúde, Jorge, seria a questão do racismo. O racismo é considerado uma determinante social de saúde e tem um impacto maior na população negra em várias doenças. Hipertensão, diabetes e também na sua saúde mental. Em relação à sua segunda pergunta, eu quero dizer que nós negros, a gente tem uma tradição muito forte na questão da psiquiatria, na questão da saúde mental. A primeira cátedra de psiquiatria no Brasil, ela foi fundada por um negro, que é Juliano Moreira, que tem uma história fantástica. O cara entrou na faculdade de medicina com 13 anos de idade, com 18 anos estava formado médico, logo ascendeu para ser professor, e é o fundador da primeira cátedra de psiquiatria. O primeiro professor de psiquiatria no Brasil é um cara negro, Juliano Moreira, e que mudou bastante as práticas da psiquiatria no Brasil. Ele que aboliu, por exemplo, a questão da camisa de força. E Juliano Moreira combateu fortemente a questão da medicina eugenista, que também contribuiu para a questão do racismo institucional no Brasil. Era o que dava embasamento científico, uma pseudociência que dava embasamento científico à questão do racismo. E também não podemos falar de psiquiatria e negritude sem tocar no nome de Frantz Fanon. Frantz Fanon, um negro das Ilhas Martinicas, que se criou na França, e que escreve um livro emblemático, que é Pele Negra, Máscaras Brancas, que fala dessa relação subjetiva entre negros e brancos em parizes coloniais. E eu não escolhi a psiquiatria, foi a psiquiatria que me escolheu. Antes de revalidar o meu diploma, eu era gerente numa unidade básica de saúde da família e tive a oportunidade de fazer um curso da Unifesp, que se chama Babel, que é um curso de saúde mental na atenção primária. E foi aí que eu comecei a tomar gosto e percebi que eu tinha muito mais prazer nesse tipo de consulta de saúde mental. Então, eu acredito que a psiquiatria me escolheu, porque, infelizmente, dentro da medicina, ela carrega um grande estigma, que, por exemplo, você é considerado que você não é médico, é menos médico. Então, eu não tinha ideia de fazer psiquiatria, não. Eu achava até que era um desperdício. Tantos anos de fisiologia, bioquímica... Entendi. Bacana, o Fanon... Você acabou de citar o meu autor favorito, né? Então, além de ser um autor favorito, a gente acabou aprendendo mais coisas com você, né? Que é a questão... Como é que chama o nome do primeiro cátedra do Brasil? Juliano Moreira. Juliano Moreira. Galera, anota aí e vai atrás, vai pesquisar, né? Importante. Vou atrás também depois pra pesquisar, porque eu não conhecia. Coisas novas, ó. Aproveitar que vocês já entraram também nessa discussão, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre o dia a dia de vocês na área que vocês trabalham. E agora eu vou inverter de novo. Vou lá começar com o Kleber. Então, conta pra mim como que é o seu dia a dia de trabalho. Olha, emendando já no Fanon, né? Que fala sobre essa questão da subjetividade, da convivência entre brancos e negros num país colonial, a gente tem que pensar que ser negro no Brasil existe uma questão simbólica, de uma representação simbólica de ser negro no Brasil. E essa representação simbólica passa muito longe da representação simbólica dos espaços de poder. Então, você não vê um negro engenheiro, um negro médico, um negro arquiteto. As pessoas estão condicionadas a ver sempre pessoas negras em posições subalternas, de subalterno, de lixeiro, em outras posições sociais menos valorizadas, que também são muito importantes. Se não houver coletor de lixo, a gente está perdido. Mas elas estão mais adaptadas a ver pessoas negras nesses outros espaços. Então, para colegas e pacientes, é bastante chocante encontrar uma pessoa com as minhas características. E isso muitas vezes gera admiração, mas também gera uma série de constrangimentos. Como é as pessoas colocarem em xeque a minha competência técnica, se eu tenho competência técnica para estar fazendo aquilo que eu realmente estou fazendo, colocam em xeque se eu tenho idade para estar fazendo o que eu estou fazendo, o que eu entendo que também é bem preconceituoso, porque eu tenho quase 40 anos. E eu acredito que quando as pessoas colocam que se eu não sou muito novinho para estar fazendo isso, na verdade, é um eufemismo para... Você não é muito escurinho para estar fazendo isso que você faz. e também dos nossos colegas, porque os colegas também... Há um exame atrás do Cremesp, apenas 1% dos inscritos para fazer o exame se declararam negros, então os colegas também ficam impactados. Então, eu lembro uma experiência que eu estava num pronto-socorro em Mogi das Cruzes. Naquele dia, o responsável pelo plantão da ortopedista havia faltado. E o chefe da ortopedia desceu lá para atender. E ele chegou na sala que eu estava, que era do lado, a ortopedia, a psiquiatria, parou na porta, cruzou os braços e falou de forma ríspida para mim se eu ia demorar muito ainda para estar triando, porque ele precisava usar a sala. Ou seja, ele achava que eu era um auxiliar de enfermagem e estava usando a sala para triar. Ele não achava que eu era outro médico que estava ali no pronto-socorro para promover a assistência. Então, gera todo esse tipo de constrangimento. Mas, negro tem que estar consciente. É a consciência que nos protege. Em vez de ser constrangido, a gente constrange. Porque eu virei para ele, disse que era médico, que não era auxiliar e que não estava fazendo nenhum tipo de triagem. E aí, ele que se sentiu constrangido. Então, a gente tem que estar preparado para constrangir a todo momento e não nos aflingir e não sofrer. Fui candidato ao Conselho Regional de Medicina, numa chapa chamada Desperta Cremesco. Foi a primeira vez que, nessa eleição, foi pautada a questão do racismo na saúde. E essa chapa, ela tinha uma proposta da criação de uma câmera técnica sobre racismo, que julgaria os casos de racismo na saúde. Imagina. E essa ideia foi fortemente repudiada pelos outros médicos. E aí, pode falar, ah, esse preto formado em Cuba? Não. Mas aí, havia uma outra chapa que tinha uma neurocirurgiã, que é doutoranda da USP, e que também acabou fazendo um card sobre racismo. E acabou também sofrendo muitas críticas. Ou seja, ser negro e médico, jaleco não protege ninguém contra o racismo, não. Você tem que ser consciente e combativo, senão você sucumbe. Essa, infelizmente, essa realidade não é uma realidade só do Cremesco. Aqui dentro da nossa associação, também a gente não tem nenhum representante, homem ou mulher negra. Então, esses constrangimentos, esse racismo não velado, esse racismo estrutural, a gente passa todo dia, também passa todo dia na engenharia, porque engenheiro negro não tem capacidade. Quem é você? Então, esse é o tipo de questionamento que a gente tem todo dia. não um questionamento sobre o nosso trabalho, sobre a nossa parte técnica. Mas, vamos discutir mais sobre isso. Rebeca, fala aí do seu dia a dia de trabalho, como que é a questão da mulher lá no posto de saúde, como a questão de médica dentro, como que é a interação com seus colegas. Conta para a gente aí. Eu queria pegar um gancho com o que o Kleiber falou, que é realmente algo muito presente na medicina é o racismo. Eu percebia muito isso na minha formação, porque na minha turma toda, a gente, de 88 pessoas que entraram, a gente tinha dois negros. Então, a gente, é um absurdo. Ainda mais em Porto Alegre, a gente sabe que o Sul tem um racismo mais presente, menos velado também. Então, acho que em todas as universidades federais, a gente tem visto muito fraude das cotas, e isso também é muito sintomático de como há uns respeitos e ignora-se, que é um espaço que deveria existir, que as políticas de cotas, elas existem, elas devem existir, e mesmo assim as pessoas não ligam, acham que é um crime menor você fraudar as cotas, e aí você percebe que uma turma de 88 com duas pessoas negras é algo errado. Se a gente tem as cotas, por que elas não estão sendo preenchidas pelas pessoas que devem estar nessas vagas, nesses espaços? Então, é um caminho ainda muito longo, eu acho que, assim, parabenizar pela coragem, pela força do Kleber de ter essa postura e de ir para o Cremesp, de colocar essas pautas, o Kleber e todos os meus colegas vejo muito também na Sociedade Brasileira de Medicina de Família, eles colocarem essas pautas, tem o GT de Saúde na População Negra, e eu escuto, porque o meu papel é escutar e aprender com vocês e também observar os meus comportamentos e tornar cada vez menos presente esse racismo que a gente sabe que é estrutural, que a gente tem de ter atenção, eu como mulher branca, ter atenção aos comportamentos que eu também preciso mudar e dar uma sinalizada também para os meus colegas que eles também precisam fazer isso, que não é favor nenhum, é a nossa obrigação, mas assim, como mulher, já escutei muita coisa também, no primeiro dia de faculdade meu, eu escutei de um professor que, assim, por que eu tinha ido para tão longe, eu de São Bernardo, São Paulo, e para Porto Alegre numa federal, pelo Sisu, pelo Enem, por que eu estava lá, se era para arranjar marido gaúcho, não é? E isso mostra muito como é o nosso caminho e também no dia a dia do trabalho, agora depois de formada, porque eu, novinha também, né? Por que você está tão novinha aqui, né? Será que você vai me atender tão bem quanto o médico homem, que também é no ponto? Né? Mas a gente vai enfrentando, né? A gente não tende a se vulnerabilizar e a gente também não pode ficar coada, coagido, assim, de, ah, não, é realmente, deixa eu chamar outra pessoa, é a mulher no, na medicina ainda é muito estranha, por mais que nos últimos anos a gente tenha equilibrado um pouco, né? Então, antes os homens só que se formavam médicos e agora a gente tem quase meio a meio, nas últimas turmas está virando 60% mulher e 50% homem, 40% homem, então a gente está mudando esse perfil da medicina, essa cara, né? De ter mais mulheres, mas ainda a mulher enfermeira que ajudava o médico homem, né? Então, é ainda uma cultura, uma visão, um preconceito das pessoas muito grande para ser mudada de um dia para o outro, né? A gente precisa ser médica e mostrar que a gente tem muita capacidade e não é por causa de ser homem ou mulher, é porque a gente estudou para isso, não é por ser negro ou branco. E, além disso, eu acho que o meu local de trabalho é a atenção primária em saúde, né? A gente tem normalmente a divisão de atenção primária que as pessoas reconhecem como sendo o posto de saúde, né? Aí a gente tem os hospitais e as especialidades. Eu, como recém-formada, eu optei por ir para a atenção primária, gosto muito da medicina de família, ainda é uma opção de especialização de residência para fazer, né? Junto com a clínica médica e lá a gente atende todas as demandas que chegam para serem resolvidas, né? Desde saúde mental também da população quanto uma dor no ombro, né? De um trabalhador que fez muito esforço que pegou muito peso e a gente precisa tentar resolver. Mas o que é muito importante também e o que vem muito no nosso trabalho é que a gente não pode levar em conta só a dor no ombro, né? A dor no ombro é diferente se está no Morumbi ou se está no Riacho, né? A gente tem uma diferença de trabalhos determinantes de saúde e doença sociais, eles são muito importantes e eles precisam ficar na nossa prática, né? Se não o conhecimento que a gente recebe na faculdade, se a gente não consegue entender que às vezes a pessoa chegou com dor de cabeça e na verdade é um monte de problema em casa, falta de dinheiro, desemprego por causa da pandemia, né? Então, tudo isso torna a nossa rotina no trabalho muito fascinante e também muito desafiadora. Me formei em dezembro agora, né? Bem recente, bem recém-formada e cada dia que eu vejo um paciente melhorando ou que a gente consegue ter uma conversa e mudanças na vida dessa pessoa começam a acontecer aos pouquinhos depois de perceberem que tinha alguma violência acontecendo, é algo que realmente recompensa e faz eu ter certeza que eu estou num caminho que eu quero seguir na medicina. Bom, os dois falaram muito de problemáticas também, né? Dentro da medicina, né? E aí não dá para a gente, acho que qualquer profissão que a gente vai discutir ou conversar não tem como que a gente separar a profissão de política, né? em torno que o Brasil a gente não não pode falar de política e política é coisa chata, né? Que não é para a gente, né? Então, vocês estão mostrando que apesar de vocês estão no curso de medicina falar de política é essencial, né? É prioridade, né? Porque a partir da política que a gente consegue fazer transformações, né? Então, eu já perguntando e respondendo o mediador que não é mediador. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho dessa relação que vocês pensam dessa relação entre medicina e política como se dá o que precisa melhorar né? eu quero deixar vocês aí um pouco abertos aí para comentar sobre isso tipo salvar o mundo, né? Então, comentem aí um pouquinho sobre essa relação entre medicina e política e aí eu vou deixar quem quer começar agora não vou escolher. Rebeca A pergunta complexa que a gente não tem resposta certa eu acho, né? Eu acho que todas as pessoas sendo médicas ou não elas precisam opinar sobre a saúde né? Elas terem atenção e buscarem mudanças na saúde atualmente a gente tem no Brasil o sistema único né? O SUS que é um dos melhores modelos de saúde do mundo né? Eu acho que isso aperte um pouco para Cuba né? Eu acho que Cuba tem um modelo melhor com uma melhor gestão ainda do que a nossa né? No sistema de saúde brasileiro e o que eu acho que primeiro de tudo a gente precisa defender o SUS como modelo do Brasil ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo né? De muitos retrocessos porque a gestão do SUS ela nunca foi completamente favorecida né? A gente precisa ter muito mais assim uma visão de a gente precisar defender uma saúde pública de qualidade para ela chegar a todas as pessoas né? E aí onde que entra o médico na política eu acho que nessa parte de a gente conseguir entender o que que a gente qual é o nosso papel nessa defesa qual que é o papel na construção da saúde de um acesso melhor e de combater os retrocessos né? De a gente conseguir também trazer a discussão para a população e traduzir né? às vezes o conhecimento médico e a política eles têm algo em comum que eles têm códigos né? Então você tem o mediquês e você tem o politiquês e as pessoas elas ficam muito distantes inclusive do vocabulário né? Se a gente for pensar assim que a gente tem as leis e a gente tem as eleições também a maioria das pessoas fica longe fica distante porque acha que aquilo não é tela né? Eu opinar sobre política eu não sei falar sobre sobre isso né? Os políticos que se resolvam os políticos que sabem bem como que a banda toca né? E os médicos também eu não vou muitas vezes a gente vê eu conversando com os pacientes falando assim então nós temos dois caminhos a gente tem como fazer assim ou assado em relação a sua saúde e muitas vezes ainda a gente tem que a pessoa toma como ah não mas você que sabe eu não vou opinar sobre a minha própria saúde sobre o meu próprio corpo minha própria meu próprio caminho né? Então muito mais do que a gente ficar lá no pedestal de médico opinando sobre as coisas eu acho que a gente tem o papel de conversar sobre e tentar deixar tudo mais claro assim das pessoas entenderem melhor tudo que a gente deve fazer como cidadão não só como médico ou político né? Ir nos conselhos que nem o Kleber fez propor mudanças porque elas precisam ser discutidas e não é fácil a gente ter assim discussões delicadas tanto como racismo quanto a mulher na medicina o aborto a violência obstétrica esses assuntos são aqueles assuntos que ninguém quer contar ninguém quer falar mas a gente tem que começar a falar talvez seja esse o papel de médicos politizados Carmen? Muito bacana esse tema a gente não pode falar de medicina sem falar em compromisso social sempre que a gente fala dos cursos que se relacionam à saúde a maioria deles coloca como pré-requisito a questão do compromisso com a sociedade mas quando a gente olha para os cursos particularmente de medicina no Brasil a gente vê que 80% deles é privado e aí a gente tem que pensar a quem esse mercado se destina a formar médicos e qual é o perfil desses médicos qual será o perfil de um estudante de medicina de uma escola federal ou de uma particular que possa pagar 10, 12 mil reais por mês nesse país então eu acredito que há sim uma politização nas escolas médicas porém essa politização ela vai de encontro as demandas trazidas pela elite e não de acordo com as necessidades da população brasileira veja o papel que os médicos tiveram em campanhas eleitorais é aquela foto emblemática da campanha do Aécio em várias faculdades de medicina o papel que a classe médica teve no apoio ao golpe porque as demandas da classe médica e dos estudantes de medicina são demandas da classe média que é poder viajar para o exterior com dólar mais baixo que é pagar menos imposto de renda que é conseguir trocar de carro todos os anos e eles usam esse espaço de poder da medicina para tentar manter o status quo e manter os poderes econômicos dele e existe um distanciamento grande com a questão do compromisso social eu acho que o simbolismo disso é quando a gente vê os exames para residência médica então a gente vê que hoje eu não tenho acompanhado alguns anos mas alguns anos atrás os exames mais concorridos eram dermatologia e oftalmologia e a dermatologia cresceu bastante o interesse dos médicos por ela por uma questão meramente estética a dermatologia estética dá muito dinheiro então é uma medicina usada como mercadoria e os médicos têm usado isso muito bem ao seu favor para manter o seu poder e aí que a gente tem que discutir o perfil e a seleção enquanto o modelo de seleção for esse pautado na questão do acúmulo de conhecimento ministrado ministrado em escolas particulares e cursinhos caros a gente vai acabar selecionando um grupo de privilegiados na nossa sociedade que não tem nenhum relacionamento com o pobre que o seu primeiro contato com o pobre é quando está no SUS e ele acha que ele não tem nada a ver com aquilo com hospital lotado com maca no corredor ele acha aquilo horrível e fedorento e acha que aquilo não tem nada a ver com a vida dele então pensar nessas questões eu acho que a faculdade ela está bem politizada mas responde a outros interesses e não aos interesses de transformar a sociedade e levar assistência a quem mais precisa a medicina de família mesmo e comunidade é uma especialidade que não é valorizada que infelizmente vem sendo valorizada por causa do mercado o mercado está valorizando a medicina de família e aí você já tem no Einstein no Sírio Libanês em muitos convênios famosos então você vê que mesmo a medicina de família está sendo cada vez mais cooptada pelo mercado uma valorização que está trazendo para o médico de família é o mercado isso aumentando o interesse de outros estudantes porque até alguns anos atrás era feio ser médico de família você encontra anos depois os seus amigos de curso e aí você fala eu sou médico de família e fala iiii puta cara o médico do postinho é que cara não estamos com 10 anos de formato a gente vai comprar um helicóptero o que aconteceu você fracassou porra você era tão bom né e não entende a complexidade que é e o valor que isso tem a medicina de família ela é tão potente que tem artigos que mostram que ela é capaz de melhorar iniquidades raciais no seu território é uma puta força ela muda indicadores de saúde como a mortalidade materna e a mortalidade infantil porém isso ainda não é valorizado isso ainda é feio isso tem a ver com o perfil político de quem está ocupando as cadeiras das faculdades de medicina no Brasil porque o acesso não mas porque o acesso também por exemplo a residência de medicina de família se você vê tem mais mulheres né então o torrino ou as outras cirurgias as especialidades cirúrgicas elas são feitas por homens e por homens brancos que aí eles vão ganhar muito dinheiro comprar helicóptero em 10 anos de formato ao invés assim de sei lá ter uma renda o médico eu acho que ainda é muito valorizado no Brasil né a discussão de salário no Brasil ela é complexa porque se a gente for pensar nessas pessoas que pagam 10 mil por mês em uma faculdade particular elas acham que o médico está extremamente desvalorizado né mas se a gente for pensar que a maioria das pessoas no Brasil recebe menos um salário mínimo e agora a gente tem milhões desempregados o salário médico ele ainda é um dos maiores no Brasil né e mesmo com a medicina de família mas aí na perspectiva de um otorrino de um cirurgião que vai ganhar o salário do médico de família em uma semana de cirurgias a coisa muda né e é bem complicado mesmo assim a gente pensar nessa construção política do que é ser médico também né eu tive um professor na faculdade que no trabalho final da disciplina ele obrigava né ele fazia uma pressão assim para toda a turma ir para a apresentação vestido como médico né e aí o que que é parecer médico o que que é é isso né qual que é a ideia você é aquele médico é do da instituição privada né com a roupa social o jaleco branquinho e assim né com aquela a questão de você se distanciar cada vez mais da população então é você não não parecer é a pessoa que você vai atender você tem que ser sempre a pessoa superior ou quase Deus né então isso tem que mudar entendi então é considerações muito importantes aí eu queria perguntar agora específico Kleber gostaria que você falasse um pouquinho sobre a saúde da população negra né essa proposta que que veio há pouco tempo e também se você é correlacionar um pouquinho com os seus estudos lá de Cuba né é fazer essa essas não é que é o melhor ou o pior mas é você falar o que tem de que tem de bom lá e o que tem de bom aqui no SUS o que que a gente pode potencializar nessas é aqui no Brasil nessa questão da de saúde tá mutado desculpa nada pergunta muito bacana eu quero colocar aqui bom a saúde da população negra ela não é nova ela está ganhando visibilidade né é com o ingresso de mais pessoas negras na medicina elas estão conseguindo pautar isso é como a Rebeca falou hoje a única especialidade médica que fala sobre saúde da população negra é a medicina de família e comunidade que tem um GT imagina que que discute isso que estuda eles até fizeram um seminário no ano passado sempre a pauta de todos os congressos então essa é uma luta antiga Jorge é desde antes do SUS é o movimento negro ele foi primordial nas lutas pela pelo estabelecimento do SUS porém quando ele se estabeleceu a população negra não viu suas pautas colocadas dentro do SUS não tem nada na lei orgânica do SUS que fala sobre racismo sobre saúde da população negra e aí em 2009 depois de muita luta muito embate vem a política a política integral nacional sobre saúde da população negra que o marco da política é reconhecer o racismo como o impactante da saúde da população negra e tem como seu objetivo maior combater o racismo e as inequidades nos serviços de saúde porque hoje negros apresentam piores indicadores de saúde é crianças negras menores de 5 anos tem 60% mais distantes de morrer de uma doença infectoparasitária as mulheres negras elas elas tem sete vezes mais risco de morrer de mortalidade materna os negros são os mais afetados os mais hospitalizados e os que mais morreram do covid a população negra são os principais usuários do SUS 76% dos usuários do SUS e 81% das suas internações são de pessoas negras o Brasil é um dos poucos países que grávida negra morre e dentro das gestantes mortas no Brasil de cada 10 gestantes 8 delas são negras as mulheres negras recebem menos anestesia no par por quê porque Joe Marion ele fazia experimento com escravas negras ele usava as escravas para fazer experimentos ginecológicos através dele a cirurgia ginecológica avançou muito e ele fazia essas intervenções sem nenhum tipo de anestesia e isso se criou o mito que os negros eram mais resistentes à dor é uma questão animalesca como o negro não é humano ele é um pseudo humano ele é uma ele está entre um animal irracional e humano ele é capaz de suportar mais dor e por isso mulheres negras recebem menos anestesia e sem falar na questão da saúde mental da população negra o suicídio é uma epidemia entre a juventude negra um jovem negro tem mais de 50% de chance de se suicidar do que um jovem branco então negros tem maiores predisposições às drogadições alcoolismo álcool e a gente sabe que o racismo provoca micro lesões e que isso é um fator de risco maior para desenvolver depressão ansiedade e síndrome de estresse pós-traumático então é fundamental existe a política ela nunca foi implementada de forma veemente então é fundamental gente esse ano é um ano eleitoral só vote em candidatos que tenham dentro do seu programa de saúde seu programa de governo as pautas para a saúde a implementação ou a ampliação da questão da política nacional integral de saúde da população negra isso é muito importante para a gente conseguir mudar esses indicadores de saúde que é nefasto na população negra agora você está mutado Jorge eu fui fazer que nem o Kleber aí fui mutar mas pegando o gancho que o Kleber falou um pouquinho do covid você está lá no dia a dia no posto fala para a gente um pouquinho como está essa relação como que você está vendo a população dessa questão de começar a abrir bar outros vários espaços conta para a gente um pouquinho como está a sua visão de médica que está todo dia no posto então a gente precisa que a gente está com mais de 120 mil mortes no Brasil hoje 123 mil e pouco da última vez que eu olhei por causa do covid e mesmo assim ainda tem muita gente que acha que covid não existe né então para começo de conversa a gente tem isso que as pessoas não acreditam muita gente não acredita até o familiar ter doença ou um conhecido morrer ou ser internado por isso no começo era um pouco pior porque a gente teve muita informação desencontrada então o governo fala que é uma gripezinha as pessoas não querem acreditar que a gente está passando por um momento tão difícil e escuta em algumas informações um alento né algo que não não tem como ser tão ruim quanto estão falando né quanto a mídia está falando mas no dia a dia desde março na atenção primária no posto de saúde a gente tem atendido os casos leves né então normalmente é o primeiro contato das pessoas para saber se esses sintomas que eles estão sentindo de covid não são ter a orientação sobre o que fazer né então a gente no começo da pandemia só atendia pessoas com sintomas respiratórios de coronavírus no posto e as pessoas que tinham casos mais graves de pressão diabetes que aí não tinham como não ir ao posto né não ter um acompanhamento maior mas mesmo esse acompanhamento ele ficou bem defasado né e aí com o tempo as pessoas esquecem do covid ou acham que a onda está passando né que as mil mortes não são tão um número tão horroroso assim os hospitais de campanha fecham e aí os comércios retornam ao funcionamento normal os barzinhos né e aí o que eu percebo é que não diminuiu né as pessoas continuam vindo elas continuam com sintomas talvez a gente teve essa onda de aprendizado principalmente na questão das internações e desses atendimentos mais urgentes né e você tem uma mortalidade um pouquinho menor no parâmetro geral né mas as pessoas continuam com sintomas de covid elas continuam com covid e eu só tenho visto mais gente procurando por causa desses sintomas né infelizmente a gente não teve no início uma política de testagem da população testagem em massa pra orientação de isolamento e a gente não teve também a possibilidade desse isolamento ser feito pela maioria das pessoas né a quarentena ela foi um privilégio né pra poucos né você poder se isolar você poder não pegar transporte público e no final de semana passada a gente agora vê uma foto acho que era de Ipanema no Rio de Janeiro com a praia lotada assim e choca mais uma questão de lazer do que um transporte lotado né a gente não vê veiculado pela mídia todo o transporte público de São Paulo lotado na pandemia toda por pessoas que não poderiam não podiam parar de pegar o transporte público porque isso não foi oportunizado pelo governo né que era uma função do governo também proteger essas pessoas e ter políticas não só de falar que o isolamento quem falava que o isolamento era importante também oportunizar isso das pessoas ficarem em casa sem passar fome sem ter seus direitos garantidos assegurados né e o que assim é principalmente isso né na atenção primária a gente vê mais essas pessoas que não conseguiram parar de trabalhar e que ainda tem muitos problemas quando são afastadas com sintomas de covid que não são registradas ou que são registradas e o patrão fala que aquele atestado não vale né nunca viram um atestado de 14 dias né como assim como que eu vou ficar sem meu empregado que é quase um escravo né então assim não tem isso de afastamento para a maioria da população né não não tem esse direito direito de cuidar da própria saúde e a gente ainda tem um caminho muito longo né do covid e também desse dessa falta de acompanhamento das doenças crônicas né das pessoas que tem doenças como diabetes que muita gente deixou de acompanhar ou acabou não tomando remédios muitos idosos tem dificuldades em tomar os remédios da forma correta então às vezes toma mais de um mais de outro e aí o diabetes descompensa que também é um grande fator de risco e em relação a população jovem eu tenho visto outra pandemia que aí o Kleber também pode falar bastante que é a pandemia da saúde mental né a piora de doenças prévias então as pessoas que já tinham depressão já tinham ansiedade ficaram muito piores né então eu tenho atendido agora que a gente está em fase 3 para 4 de abertura no meu posto de saúde atendendo muita gente vindo com pior então falando assim teve muito mais crise de ansiedade nesses últimos tempos e também pessoas que nunca tinham tido nada surgindo né muito mais quadro ansioso depressão perdeu o emprego muita gente se vendo sem perspectiva acho que muito mais do que o desafio do coronavírus para o mundo todo mas para o Brasil não é só o coronavírus né o coronavírus é um dos problemas não é o único né infelizmente a gente tem muito mais coisa desafiadora eu acho que a saúde mental da população com todos os problemas econômicos é grande né e de não poder parar um pouco e conseguir cuidar ou passar por um luto dos familiares né sem ter outras preocupações em mente o luto ele acaba sendo assim tem famílias que passam por situações trágicas de todo mundo falecer e ficar uma pessoa né viva tendo que passar por todo esse luto e tendo que pensar que amanhã talvez não tenha comida né então acho que esse é o maior desafio as pessoas quarentena a gente vê que tem uma polarização também das pessoas que são politicamente corretas e vão curtir a quarentena e falar que todos devem fazer a mesma coisa mas a gente também percebe que a gente deveria colocar essas coisas em discussão muito mais do que polarizar né pra gente ter realmente uma as coisas sendo melhores pra todos e a gente pensar que algo além do nosso umbigo existe aproveitando essa essa esse estalo que você deu eu mudei as perguntas agora por causa disso fala um pouquinho pra gente dessa importância Kleber da saúde mental né fala um pouquinho pra gente porque é importante porque nós homens negros possivelmente nós não procuramos essa ajuda é fala pra gente um pouquinho tá mutado bom a saúde mental ela é importantíssima né é saúde mental não é não ter problema é conseguir lidar com os problemas que a vida nos traz e aí a gente já vê que a população negra e a população pobre no Brasil já se encontrava numa situação de vulnerabilidade a gente vivia uma crise econômica é negros são 70% dos moradores de comunidades e favelas eram a maioria no mercado informal e isso teve um impacto significativo na saúde mental dessas pessoas como a Rebeca bem falou o grupo que já tinha depressão e ansiedade apresentaram uma piora do quadro e a gente viu várias pessoas debutando com os quadros novos se acredita Jorge que de um terço a 50% da população desenvolverá alguma questão de saúde mental durante a pandemia tanto a questão da subsistência a questão financeira que é um impacto grande na população pobre na população negra a questão do isolamento social tem pessoas que estão isoladas há seis meses de março a setembro sem ver os filhos filhos sem ver a mãe e essa questão das perdas mais de 122 mil perdas e a gente sabe quanto que é simbólico no Brasil essa questão dos velórios e que não há no momento possibilidade de ter velório não há nem a possibilidade de reconhecimento do corpo então a gente vê extremos a policial que entrou armada no hospital porque queria ver o corpo do irmão de qualquer maneira é uma família que minutos antes do enterro decidiu que iria abrir o caixão sim e abre-se aquele caixão e aí as pessoas estão peladas ou estão com uma roupa suja e o quanto é significativo para aquela pessoa o familiar dele estar sendo enterrado com uma roupa suja ou pelado num saco preto a falta da despedida porque como a Rebeca falou a família inteira pega eu tive pacientes que levou a mãe para o hospital e que depois foi para o hospital a mãe morreu ela saiu e que ela me fala que a todo momento tem a sensação de que vai buscar a mãe no hospital de que a mãe ainda está lá ela não presenciou a morte da mãe ela não teve oportunidade de ver lá a mãe ou de sepultá-la e como isso fica confuso na cabeça das pessoas em relação ao luto no Brasil a saúde mental a psiquiatria a psicologia elas tem um grande estigma Jorge é muito feio procurar esse tipo de ajuda é até imoral bicho você está indo no psicólogo você foi no psiquiatra infelizmente para muitas pessoas é a psicologia a psiquiatria ela não está associada a algum tipo de sofrimento ela está associada a loucura ela está associada vou falar um termo antigo a retardo mental e essas são questões assim como as doenças infectocontagiosas Jorge as pessoas não querem estar próximas por isso o sucesso dos manicômios o como as pessoas querem ver as pessoas com transtornos mentais graves fora da sociedade porque assim elas têm a ideia de que isso não exista elas não querem lidar com isso e na população negra é pior porque existe esse estigma de ser forte procurar um psicólogo para um homem negro é ridículo não existe isso isso é coisa para branco rico o sofrimento do negro ele não é legitimado e também existe a grande dificuldade de pessoas negras quando procuram esse tipo de cuidado delas serem constrangidas porque não há o reconhecimento através daquele profissional de que o racismo ele tem algum tipo de impacto na saúde mental daquela pessoa e o terapeuta ele acaba tendo um papel Jorge de tentar desconstruir aquilo não não foi bem assim isso é coisa da tua cabeça isso é mimiceu é você que se sente inferior e aí vem o papel de todo mundo estudar para mim deveria ser obrigatório o ensino da saúde mental da população negra porque é isso é o homem branco de classe média que cresceu em condomínio que estudou em escola particular que entra na faculdade de medicina particular e seis anos depois está atendendo as pessoas negras no SUS e que só encontrou negros em posição subalterna e que não acredita em racismo e que nega o racismo então cada vez mais a gente vê negros e negras terem preferência principalmente nessa questão de saúde mental de ser acompanhado por profissionais negros segundo eles eles se sentem mais confiantes e tem mais aberturas para falarem sobre racismo e aí a gente tem uma série de exemplos é o AMA Psiquem São Paulo que é um grupo de psicólogas negras que prestam assistência a pessoas que sofreram racismo ou pessoas negras que tem alguma questão é o Neafro Brasil que tem apoio psicológico aí a militantes alunos do cursinho e isso sempre parte de iniciativas comunitárias a gente não tem essa discussão sistema sistêmica na sociedade a gente não tem essa discussão sistêmica no SUS sistêmica nos conselhos de classe e aí é fundamental a gente ocupar esses espaços para trazer essa pauta que é fundamental o suicídio entre jovens negros é uma verdadeira epidemia invisível e a gente não tem nada específico estamos agora no momento de campanha que é o setembro amarelo e não tem nada falando sobre o suicídio da juventude negra somos nós que teremos que pautar essa questão e criar políticas públicas para enfrentar isso bom então setembro amarelo vamos conversar deixar o Kleber tomar água ali que vou voltar para a pergunta para ele de novo já tomou água já respirou eu quero que você fale um pouquinho como a gente está chegando nos finalmentes eu quero que você fale um pouquinho da sua participação e o que que é o coletivo negrex e também o que que é para quem não conhece o que que é a Uniafro Brasil cara o coletivo negrex é uma loucura assim cara é encontrar um coletivo de médicos e estudantes de medicina no Brasil né a escola latino-americana ela era composta por 26 países dois países africano e toda América Latina e nós sempre tivemos esse sonho de formar um grupo um coletivo de médicos negros latino-americanos e aí existe esse coletivo de médicos e estudantes de medicina que tem pautado essa questão do racismo na saúde essa questão do da eugenia embatendo a ciência e que cada vez tem ganhado mais força e é um coletivo de um apoio emocional muito grande entre os seus membros de encontrar as nossas experiências constrangedoras do racismo na nossa carreira e de nos apoiarmos então isso é uma iniciativa fenomenal e eu espero que cada vez isso ganhe mais força dentro da sociedade né a Uniafro Brasil sem ser falacioso acredito que tenha salvado a minha vida pensando que os jovens negros no Brasil tem maior chance de morrer a chance de um homem negro no Brasil cresceu 11% a chance desse homem morrer de alguma violência e o quanto essa iniciativa do cursinho ela protege a nossa saúde física e o cursinho transformou radicalmente a minha vida a minha consciência e tem transformado a vida de milhares de jovens em todo o Brasil trazendo elevando a autoestima nos ensinando a nossa história que negros e negras não são descendentes de escravos né a história do Brasil tem 500 anos mas a história do povo negro ela tem mais de 5 mil anos dizem até 10 mil anos encontraram uma esfinge acredita que essa esfinge tem mais de 10 mil anos e de que cor que eram os faraós então a Uneafro ajuda a contar a verdadeira história dos povos negros que na verdade nós somos descendentes de reis e rainhas africanos e que a gente tem a capacidade de fazer o que a gente quiser mas que infelizmente as oportunidades que são dadas no Brasil não são pra nós e aí que a gente tem que cobrar essas oportunidades eu acho que Uneafro é isso é um sonho coletivo de escancarar a porta das oportunidades pra nós e pra outras pessoas é um verdadeiro sonho coletivo é o coletivo Neglex e o Uneafro Brasil isso voltando agora pra Rebeca um pouquinho é que a gente viu que a gente não eu né eu descobri que você fez pesquisas na qualidade de vida da dermatologia né e também na parte de fisiologia humana metodologias lúdicas de ensino fala um pouquinho pra gente dessas suas experiências certo primeiro né as metodologias lúdicas da fisiologia mostram que eu não deixei pra trás a vontade de ser professora né não deixei pra medicina mas a ideia de ser professora ela não deixou pra trás né e o que acontece é que na minha faculdade a gente ainda bem a gente tinha muitas oportunidades muitos professores e professoras que eram muito abertos a ensinar e aí a formar também não só médicos mas também pesquisadores porque a gente até falando né da medicina da ciência na sociedade a gente acabou falando bastante sobre sociedade e pouco também como a medicina e os médicos na ciência né a gente talvez seja uma sinalização de que a nossa formação também além da falta do social a gente tem uma falta do ensino de metodologia de pesquisa porque se a gente tivesse provavelmente a gente não teria tanta fake news criando né terreno também nos médicos e médicas do Brasil né talvez a gente teria um pouco mais de cuidado numa medicina baseada em evidências mas aí o que acontece é que eu participei de várias pesquisas durante a minha formação logo no primeiro ano eu tive contato com a minha professora de dermatologia Magda que ela é muito presente na questão de qualidade de vida em crianças com dermatite atópica que é uma doença crônica de pele que também tem um prejuízo enorme para a saúde mental e a autoestima dessas crianças né porque desde cedo elas convivem com uma doença que afeta a imagem né as pessoas ficam com um grande estigma de chegar perto das crianças porque acham que é uma doença que pega né e também é muito sofrida e aí eu comecei a fazer pesquisa com ela para medir a qualidade de vida dessas crianças e o que que a gente podia fazer como profissional de saúde para mudar isso né então comecei a participar dos grupos de familiares e pacientes de dermatite atópica lá com a sempre comandados pela professora Magda que há mais de 20 anos já fazia esse grupo lá em Porto Alegre e tem em vários lugares do Brasil aqui em São Paulo que eu saiba tem a a faculdade de medicina da USP que tem um grupo forte também e e aí a gente participava ouvia os pacientes era um ambiente de compartilhar vivências e não só da dermatite atópica tem as outras doenças crônicas de pele e a minha mãe tendo psorias eu fui muito nesse caminho de conseguir entender como que a gente poderia ajudar mais esses pacientes que a gente não vai curar uma doença de pele mas que a gente tem que mudar alguma coisa não dá pra gente só assumir que eles vão sofrer e a gente não vai fazer nada ou a gente não tem como pensar na verdade repensar o cuidado né e aí a partir disso eu fiquei a minha graduação toda junto com essa professora acabamos escrevendo um capítulo de livro qualidade de vida na dermatologia que inclusive a gente está fazendo a segunda edição de um livro inclusive sobre a dermatologia na saúde pública né global e e aí a gente pensa sobre isso né também participei da liga de dermatologia que a gente acaba dando oficinas para os estudantes de medicina sobre essas questões compartilhando isso fazendo educação em saúde também então em educação em saúde eu também ia com a professora de parasitologia a Adília todas as mulheres né olha isso que é curioso a Adília para a gente ir a creches e escolas para falar sobre as verminoses e tentar orientar a população a procurar o curso de saúde práticas para prevenir e aí na fisiologia gostava muito de fisiologia fui monitora também e acabei entrando no projeto de extensão da disciplina né para a gente falar sobre uma forma diferente da gente entender a fisiologia para os alunos tanto na medicina da informática biomédica que é outro curso de graduação da faculdade para a farmácia então acompanhava para a gente ver de uma outra forma né menos engessada esses conhecimentos técnicos estão formais né estão às vezes distantes da gente e acho que é isso que a gente acaba tendo de fazer né pensar é Rebeca Rebeca tecnologia está me ouvindo Cláudio estou ouvindo acho que só a Rebeca que caiu vamos esperar um pouquinho enquanto a Rebeca daqui a pouco ela volta enquanto ela volta né que a gente está indo para os finalmentes a conversa era tão boa que a gente até extrapolou um pouquinho o tempo né mas conversa boa a gente vai embora né é está voltando aí voltou né boa voltou estão ouvindo até que parte vocês escutaram tudo 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 tá beleza e aí foi isso assim às vezes a gente eu tinha uma grande inquietação incômodo na faculdade que às vezes a gente só ficava muito numa questão técnica distante da realidade né e isso eu acabei buscando nesses outros projetos caiu de novo mas é isso tecnologia né no Brasil se ela voltar a gente faz o último o último bate-bola que eu ia fazer então você já vai imaginando aí e é também das pessoas em relação às decisões né eu acho que isso me ajuda a ser mais pra frente espero que agora também uma profissional melhor nessa nessa área nossa tá você caiu na metade mas você voltou a gente deixou você continuar mas vamos aí para os bate-bolas finais agora o Kleber médico já conhece a Rebeca médica olha eu colocando vocês no fogo a Rebeca médica já conhece o Kleber médico vamos começar Rebeca qual pergunta que eu não fiz que você gostaria de fazer para o Kleber vai bola vamos Kleber eu acho que vale muito a pena a gente perguntar quais são os seus próximos planos os próximos passos nesse seu caminho brilhante e super forte né quais são as suas próximas estratégias as próximas vontades ah eu eu acredito que o conhecimento ele deve ser usado na transformação da realidade eu espero estar contribuindo para a transformação dos seres humanos agora de projeto mesmo eu já fiz um projeto uma vez com o Frei Davi e um amigo meu médico Michael que é o Med Afro que é um cursinho especial para negros que querem emprestar medicina e a gente vai retomar essa ideia na Une Afro comemorando os 20 anos de Une Afro a gente está com essa ideia de ter um cursinho especial para a medicina é um cursinho que ele consiga financiar o jovem durante a sua preparação então a gente vai tentar fazer isso outra coisa é os agentes populares de saúde durante a pandemia a gente está trabalhando num projeto da Une Afro que é os agentes populares de saúde que monitora pacientes à distância então no momento eu estou inserido nessa questão e no futuro quem sabe escrever alguma coisa sobre a questão da saúde da população negra e continuar prestando assistência para aqueles que mais precisem não me negar aos princípios da escola latino-americana de medicina de estar onde as pessoas mais precisem então eu sempre tenho o meu trabalho sempre tem uma relação com a atenção primária eu sou médico matriciador e manter e me aperfeiçoar cada vez mais nisso bacana e você Krebber qual a pergunta que eu não fiz que você gostaria de fazer para a Rebeca ah o que eu gostaria de perguntar para a Rebeca é o quanto foi para ela né de desafiante como mulher estar num ambiente tão hostil ter a coragem de ir para outro estado que é uma questão que muitas mulheres deixam o seu sonho pela situação de vulnerabilidade das mulheres longe de casa e como que você foi tão forte da onde você buscou a força para ir realizar o seu sonho em outro estado longe da tua família eu sei o quanto é difícil isso e como que foi isso para você olha fácil não foi né mas eu acho que a gente nunca anda sozinho né a gente ainda bem tem um suporte né a minha família minha mãe professora se desdobrou em milhões né para me ajudar de forma financeira também mas eu acho que da minha família o mais importante que eu recebi foi o apoio de acreditarem né de falarem assim ok é difícil né a gente não sabia muito bem como fazer quando eu passei para minha faculdade uma universidade federal foi na fila de espera eu sei que eu fui com a minha mãe eu fui com uma uma bolsa né com toda a minha mudança e aí a gente chegou lá na quinta-feira na segunda-feira a aula começava no sábado minha mãe foi embora e eu lembro do momento que ela que o carro passou assim né que eu falei assim agora sou eu comigo né e fiquei alguns meses sem uma casa né no começo da faculdade eu depois consegui uma moradia e tudo o primeiro ano foi o mais complexo de adaptação e aí eu também encontrei as pessoas que me apoiaram até o fim lá também né os meus as minhas amigas de curso todas as mulheres né maioria mulheres das minhas amigas que a gente conseguia compartilhar essas inquietações né a gente conseguia dar suporte dar apoio e proteção também quando a gente mais precisava né então compartilhar o dia a dia com as minhas amigas e sentir muitas saudades delas até hoje né porque agora eu tô aqui em São Paulo elas continuam lá na faculdade não dá pra visitar por causa da pandemia mas a gente construiu um vínculo e uma amizade que acho que também vai ajudar todas nós a passar também pelas dificuldades de ser mulher depois de formada né na medicina eu acho que as pessoas as pessoas que a gente ajuda e que ajudam a gente que a gente faz esse suporte durante a faculdade também fica pro resto da vida né então também pelas professoras e professores que não tiveram essa essa visão de que eu fui pra encontrar marido né na faculdade ainda mais na no Rio Grande do Sul eu acho que não posso falar pelos outros estados mas eu via muito comportamento extremamente machista né dos profissionais lá das pessoas encontrei muitas pessoas maravilhosas e que me acolheram e acolhem as mulheres mas não era algo muito comum na na academia né então assim todas essas exceções e essas raridades que eu espero que cada vez mais não sejam exceções que estejam presentes mais e mais na na rotina né eu vejo as pessoas que entraram na faculdade no ano passado tendo uma rede de apoio muito maior do que eu tive em 2014 e nem mudou tanto assim né nem é tanto tempo mas a gente já vê uma transformação enorme pelo que a gente construiu de ter uma acolhida maior então acho que foi assim com as pessoas né sem as pessoas a gente não se forma né a gente nunca se forma sozinho a médica que eu sou hoje não é da Rebeca que entrou na faculdade é de muitas pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer e de aprender com elas bom histórias fantásticas profissionais né que eu já conheço e admiro muito e cada vez vou admirar mais a gente também admira você é conversa muito boa mas a gente estourou horário vamos para as considerações finais como a gente vai ser com o Kleber né então suas considerações finais Rebeca o que você gostaria de falar ainda eu acho que é uma uma discussão grande por isso que a gente acaba estourando horário né mas foi bom foi bom foi bom a medicina são questões assim para a gente conversar várias outras vezes né a gente precisa colocar isso em pauta pensar sobre o que a gente tem feito e o que a gente pode fazer mais né para isso ficar mais próximo da população então muitos desafios né a gente não resolve também os desafios sozinhos tudo bem Kleber cara somente mesmo agradecer mesmo vou terminar falando o que eu faço falo no começo mas eu acho que eu estava emocionado esqueci e o meu nome ele poderia ser Marielle Franco né que foi executada terrivelmente meu nome poderia ser Cláudia que foi arrastada pelo asfalto ou meu nome poderia ser Amarildo que teve o seu corpo desaparecido o Brasil ele desperdiça milhares de jovens com grande potencial e não deixe o racismo roubar os seus sonhos acredite em você mesmo e lute pelo que você acredita venha você também para a medicina é possível né é uma trajetória difícil exige dedicação mas não deixe de acreditar acredite sempre que todos os sonhos são possíveis né com essa fala né essas duas pessoas assim que eu admiro a gente vai encerrando lembrando todo mundo assista depois lá no YouTube assista assista compartilha que vale muito conheça esses profissionais né sigam eles nas mídias sociais aí vamos conversar com eles né que eles são super abertos então agradeço de coração Kleber muito obrigado né pelo seu tempo Rebeca também né e vamos seguindo todo mundo dá like lá esteem a nós e acompanhe as próximas conversas obrigado tchau 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 Kleber tchau Rebeca abraço tchau 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 tchau